Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Meu nome é Ismael de Oxóssia. Eu estou passando aqui para dar um recadinho rapidinho para vocês. Esse canal é exclusivo de simpatias. Isso mesmo, exclusivo de simpatias. Nós temos mais de duas mil simpatias aqui exclusivas para vocês. Temos simpatia para amarração de casal, simpatia para voltar com o seu amor, simpatia para adoçamento e sim, temos simpatia para afastar rival. Se tem alguém aí atrapalhando o relacionamento de vocês, homem ou mulher, temos simpatias aqui também para afastar essa pessoa e mandá-la para bem longe. Um outro recado que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte, quando você estiver vendo o vídeo, veja o vídeo até o final, porque você vendo o vídeo até o final, você vai entender a simpatia, entendendo a simpatia, você vai fazer ela direito, fazendo ela direito, a simpatia dá tudo certo, você volta com o seu amor, fica feliz, eu fico feliz, porque você estando feliz, eu também estou feliz, e está tudo certo. Esse era o recadinho de hoje, fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e um bom vídeo, um forte abraço! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.